Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, meu Deus, mas que cabelo é esse senhor? É a praia, né? E aí, galera, como vocês estão? Beleza? E olha só, Brasil, olha só o que eu vou mostrar pra vocês agorinha. Espera aí. Eita, olha aí, gente, olha o tamanho dessa cação, cara. Olha isso. Cação, pai, ele acha que é tubarão. E parece um tubarão, não parece não? Um tubarão é filhão. Ah, pai, é sério? Por isso que eu tô com medo, porque... Eu sei. Olha a cara disso. Eita, hein? Deixa eu ver desse lado, se fica mais claro. Fica melhor. E o que mais, pai? Eita, olha o tamanho dessa lagosta. Brasil, mostra a sua cara. Olha o tamanho dessas lagostas. Galera, deixa eu ver aqui desse lado, pai. Uia! Olha o tamanho desse daqui. Essa tá viva. Ah, é esse daí que eu vi que tava mexendo. Uia isso. Ai, meu Deus. Uia aí, tá viva, cara. Olha o filhete dela. Mas essa aqui, olha o tamanho. Eita! É hoje. É hoje? Não sei se é hoje, gente, mas... No dia que a gente fizer aqui preparar, vou registrar tudo pra vocês. Já choveu, já parou. O sol já raiou de novo, ó. O céu tá lindo, continua lindo, maravilhoso. Graças a Deus. E é isso. Bora que bora. Segundou. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, depois de ter comido um ranguinho bom, bifinho de panela, agora eu e pai vamos usar uma caminhadinha na praia, ver se queima as calorias. É sério, hoje o tempo tá bem gostosinho, gente, tá fresco, tipo assim, tá calor, mas aí às vezes dá uma garoinha, sabe? Chuvisquinho bem gostoso, refresca mais. Eu já não aguento mais queimar, ó. Tá tudo ardendo aqui. Por isso que qualquer coisa de sol, boa tarde. Qualquer coisa de sol, o pai também colocou. Porque o sol daqui raja. Bora lá fazer um passeio bem gostoso. Segunda-feira é mais difícil. Caramba, nem falou, nem esperou falar assim, pai, eu vou gravar o seu. Já virou com tudo. Gente, tá mó ventão, né não, pai? Tá. Tá bom aqui o negócio? Segunda-feira é difícil, hein? Segunda-feira é preguiçosa. Mas não tem preguiça não, a gente sai com a boa. Sai, a gente não para não. Eita, o vento está aguda. Só eu e meu pai na praia. Olha o vento que tá. Ó, ó. Gostoso, né, pai? Olha só a maré, gente. Bem baixa, bem baixa, cara. Olha só que bonito. O pai já tá aqui. Ele falou assim, ele falou assim, ai, doido pra tomar um banho de mar. Enquanto isso, aí desde cedo meu pai tá falando, vou tomar um banho de mar. E eu falei, espera, pai, me espera. Aí agora são que horas, deixa eu ver. Duas e meia da tarde, a hora que não deu mais pra vir tomar banho de mar. O pai queria tomar banho de mar e eu fiquei enrolando, falando pra ele me esperar. Aí agora o tempo virou, o mar tá bem mais agitado agora, ó. E aí nem banho de mar, nem nada. Que delícia. É o Brasil? Ei, lasqueira. Hoje ele tá tímido. Ai, ai. É isso, Brasil, ó. Uh! A nossa entradinha aqui, ó. Top. E aí Mais uma vez a chuva botou a gente pra correr um pouquinho. Mas ó, já parou pessoal, foi aquele chuvisco, ficou um pouquinho mais forte agora, eu e o pai corremos, já parou já, mas já que estamos aqui, vou tomar uma água de coco, vou aqui tudo molhar, tá vendo? Doce, doce como mel! Eita, docinho, hein? Estou viajando lá. Estou viajando, pai? Olha que legal aqui, quantas duchas, três duchas aqui, uma, duas, três, top, né? E olha aí galera, olha só esse aqui ó, bem alto, tá vendo? Dei um pulo aqui agora, olha que legal, é bem diferente isso daqui, meu pai tá catando sirene, ele não desiste cara, olha lá. Tá mandando o que aí? Ai meu Deus, olha só gente, ei lasqueira! Ai, 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 ai Ela vem e bate aqui na pedra com tudo, né? Aí, olha. Agora, agora. Ela veio mais fraca, né? Olha que altura aqui, ó. Bonito, né? Olha só isso aqui, gente. Agora são o quê? 20 para as 4 da tarde. Tá encheando, né? Eu ia falar isso agora. Eita! Olha! Eita! É, mãe. Ela gosta de menino, boca negra, espichado. Entendi tudo. A única que eu conheço é a lagosta. É, espichado também, boca negra, Ah, até eu ia perguntar o que é. Com as patas pretas. Achei que era um peixe. Ô, pai, o que é isso aqui, pai? Isso aqui machuca o pé. É o que é isso aqui? Me explica aí. É chamado pirrishio. Pirrishio. É, como a gente chama pirrishio, né? Ah. Pirrishio. Entendeu? Ah. Aí, tua pisã aí, isso aqui serve de alimento para os peixes também. É? Quando os peixes vêm para casa, as pedras, eles não fazem isso mesmo. Dói o pé, né? Dói. Sim, tem o pé. Mas serve para nada, só para os peixes comerem mesmo. Parece, lembra muito marisco, né? Aqueles mariscos, aquelas casquinhas, dentro da casquinha. Só que é bem pequenininho. É bem pequenininho. Não fica maior que isso, não? Tem que abrir, desculpa. Eita, eita, quase que não sai. Parece amendoim. Amendoim? É. Isso sim, é demais. É de amendoim, né? Eita, abrica a unha, ó. Se você abrir aí, tem uma coisa aqui. Ah, é aqui, ó. É tipo um marisquinho mesmo, pequenininho. Foca, meu filho. Ah, tá bom. Mas não passa desse tamanho não, né? Fica só assim mesmo. É. Tem destes. Ai, dói o pé, gente. fiz aqui, parece que vai cortar tudo. Já tá calejado o pé de senhor, né? Porque eu não tô aguentando pisar com isso aqui, não. Deixa eu sair daqui, peraí. Ai. Olha lá, lavar ele de novo. Olha, tomei um banho agora aqui, com tudo. A onda veio com tudo. Meu pai deu um pulo, gente, de lá. Meu pai deu um pulo, gente, pra cima. E eu fiquei, aonde? Embaixo. Aí, o que aconteceu? Tomei-lhe um banho. Caraca, pai, nem me avisou. É que nem consegui gravar na hora, eu nem tava gravando. Mas ele deu um pulo, gente, aqui, ó, daqui pra cima, assim, ó. Ligeiro, né? Já conhece. Tem uns peixinhos aí? Ai, pai, tá doendo o meu pé. Ó, fala aí. Ai, caramba. Peraí. Tô vendo mais não. Achei. Aqui, ó. Ai, desisto. Super paciente. Ai, Jesus. É isso, ó. Oi. Olha lá, o caranguejinho. Ó, que bonito, cara, ó. Ó. Caraca, esse é bonito, hein? Chega aí, hein? Ó o outro, pequenininho, onde tá ali. vai lá, né? Ó, mas aqui, ó. Oxi, perdi já. Meu pai pegou. Perdeu. Ai, perdeu. Ó, ele saiu, saiu. Saiu pra fora. Ó, aí. Ó, que bonito. bravo, pai? Pai, puxar do lado de cá, isso? Espera, ele vai sair de... Olha aí, galera, consegui. Mentira, não foi não, gente, foi meu papis. Aquele outro lado tá difícil de pegar, ele é um pouquinho maior, mas ele é muito ligeiro. agora esse daqui, ó, ele tem uma pata só grande, tá vendo? Eu tô com medo da penga, de soltar ele, me coisar aqui. Mas, ó, só segurar essa pata grande dele aqui, já era, ó. Ó que bonito, olha. Ó. Tadinho, vou soltar ele já já. Não tô machucando não, viu, gente? Ele tá vivo, vivo. Lindo! Tão bonitinho, né? Ó. Olha só essa parte aqui da praia, ó. Olha só. Perigo, né, pai? E aí, Tchau, tchau. É, galera. Ainda bem que eu cheguei antes em casa. Olha aí. Chuva mais gostosa, ó. Está bem suada. Eita, ó. Uhul. E é isso. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.